e aí é só uma passeada beleza que é o marco voltando aqui mais um vídeo aí caçada game na feirinha né vocês aí que também planejando para em outros lugares também devido a distância assim o que eu não conheço eu vou pesquisar para poder dar lugares mais distantes também então aqui na nossa feirinha de costume né sempre bom na passada de hoje e comprar parado também pra comida pra minha tartaruga também, né? Ó, tem uma outra parte interessante aí, ó. No computadorzinho aí, básico aí. Básico no básico. Ó, um PS2 FET ali, ó. Quatro entradas, vou perguntar quanto tá. Dá uma olhadinha aqui, já era. Tá sem o HD? Tá. E o outro videogame, tá com... Tá com o HD, mas tá sem a fonte. Controle... Não, o controle não tá, não. Tá sem nada, né? Só mesmo no videogame mesmo, né? É, só o videogame mesmo. É o 360 e o PS3. O HD tá aí, né? Não, não tem nem como testar, né, cara? Tá pedindo quanto no aparelho? Nesse de minhas caras que tal, eu tô pedindo uns 50, né, esse aí. Fica puxado. Até a coleta leva ele. E esse aí? Esse aí também. Esse aí também. E aí, tudo bem? Tudo bem. Dá um cafezinho, hein? Dá um cafezinho e... Daqui a pouco eu te dou o café, tá? Tá bom. Se você encontrar, se não encontrar, não tem problema. Não, não tem casa. É. Ah, ai. O meu acabou também, eu vendi até a mesa. Eu falei com ele ali que vendi até a mesa. Eu vou dar mais uma olhadinha pra ele que eu passo pra falar com o Tchengri. Valor. Valeu? Valeu. Vou ver quanto é que você faz pra me levar os dois. Mas é barato. Que nem o valor que você tá pedindo. Eu vou levar. Aí eu... Correr atrás de controle. Vamos fazer o seguinte. Me dá 60, eu levo os dois. Correr atrás de controle. Correr atrás de fonte. Então. Correr atrás de um monte de cabo. Aí, de repente, chegar e não tá funcionando. Vou, vou, vou. Tu me dá 60, eu levo os dois. Eu levo os dois. Correr atrás de controle. Beleza. Eu vou dar só um corre aqui enquanto toma esse café aqui. Aham. Eu vou comprar coisa pra estar feio dele também. E vou, volta aqui pro papo tio. Deu rápido. Por favor. Bem, o cara já queria 40 nos dois, né? Aí ele já baixou pra 60. Mano. Uma boazinha. Eu vou... Vou arriscar pelo menos ali, sei lá, 50 prata. Joga fora 50 prata ali. A Z-Box. Isso aqui é pra quê, a Z-Box? Hã? Hã? Isso é pra quê, a Z-Box? Sim, eu tô falando com a Dianna mesmo, que eu não sei explicar nada. É porque também as preguiças ali. Eu boto na feira pra vender. Tudo que eu ganho, eu boto aqui na feira pra vender. Isso aqui é o quê, isso aqui? Pra arrumar uns trocados. Isso parece ser um roteador. Parece, ou é um adnex, sei lá. É bom que de repente a pessoa da sorte tá achando. Show de bola. Valeu, boa revenda aí. Vou dar uma olhazinha aqui. Galera, a... Passada aí, me dá nisso. Às vezes você acha uma... Acho uma coisa inusitada, entendeu? Brinquedo pra quem coleciona. É foda, velho. O ratinho. Programa do ratinho. Baneiro. Acho que eu olhei aí. Tô olhando, valeu. Achou mais ser daquele lá do videogame? Ih, cara. Eu procurei. Eu acho que ainda tem lá. Se tiver, você separa que eu levo. Tá legal. É o Lego... É o Lego. Esse é o Lego Batman. Porra, eu tenho dois Batman, cara. Dois Batman. Aham. Mas não deu pra me trazer. Tem que trazer, velho. Eu vou dar um rolézinho por aí. Uma caixa? Ah, não. Eu gosto de peixe, não. Peixe pra mim é só na frigideira. Caraca. É só na frigideira. E a bomba que eu peguei na marca de carro, bebê? Ah, ficar dando comidinha pra peixe, pelo amor de Deus. Tem mais o que fazer, velho. Meu hobby é... É outras paradas, olha. Pra quem quer montar um PC raiz com... Montar um PC raiz com... Muita coisa. Ai, pulho, caramba. O cara tá tocando muito. Acho que é ferrar com o meu vídeo mesmo, né, mano? Caraca. É pagode. É o Sione. É a parada toda, velho. Não é possível. Sai até de perto, velho. Um joguinho aqui da Xbox. Tá quanto essa parada aqui, chefe? Tá quanto, chefe? É 30, né? 30, né? É original. É original, GTA. Ah, é 30 galas de 30, ó. É, tá completo. Pô, vou procurar meu primo que ele tá querendo também, mano. Eu não tenho não, mas ele tem. 30, né? 30. Valeu, chefe. Daqui a pouco rola aí. Olha, ele tá barato, mano. Aí, chapão. Como é que você tá? Beleza? 30, mano. É um jogo do Xbox One, hein? GTA V. Tá bom. Olha, e outro PS2 aqui, ó. PS2 não, PS3. Tá legalzinho isso aqui, né? Então, é o Zinho. Controle. Tá meio borrachado. E aí, campeão? É de quem? É teu? É meu mesmo. Ah, tá quanto? Quero fazer rolo no J5 aí. Ah? Quero fazer rolo no J5. J5? É. Ah, celular, né? Celular, acham lá isso. Ah, tá. Os jogos todos, entendeu? Não é pra venda não, entendeu? Porque minha mãe morreu mês passado, entendeu? Agora eu tô com nojo do caramba jogar videogame. Entendi. Você precisa botar preço? Ah. É só rolo mesmo ou é venda? É igual o jogo, né? Só rolo, né? J5. Dá um telefone J5 nisso? Você tem? Não, tem não, chefe. Eu só tô tentando lembrar o que telefone é esse. É uma torcida, cara. Uma torcida. Ah, tá. Olha a dinheira essa balada aqui, ó. Essa festa, que bonita de dite. Esse aí tem dois CD aí dentro. Tem um jogo pra... Uhum. Cagou e tem pra... Pra xixi. Bacana, bacana. Show de bola. Só troca mesmo, né? Tá bom. Valeu, campeão. Boa, boa troca aí, valeu? Não tem essa parada não, valeu? É, o rapaz ali tá querendo trocar no telefone. Tá sem telefone, ele falou. Querendo trocar no telefone. Os caras tão testando a rádio ali, tranquilinho. Uma olhadinha pra cá também, balança digital. Eu acho que eu tô com dinheiro pra caramba, o cara não quer vender, só que eu quero telefone. Aí o telefone é foda. Telefone ainda não. Tá exata ela? Pode ver? Tá exata. Pode testar? Tô com setenta e... Quatro e meio que eu pesei essa semana. Essa semana eu pesei com setenta e quatro e meio, vamos ver. Tá desligada, vai. Oito mil e oitocentos e oitenta e oito? Tá errado. Pô, eu tô... Tô gordo pra caralho. É, tá não. Mas eu tô nela. Deve ser também, mas... É, mas tem problema de... Tá certo. Eu tô sem a tampinha da pilha aqui, ó. Ah, e ela tá... Ah, tá explicado. Ela não tá mantendo a pressão. Isso aqui tem que manter uma pressão, senão não funciona. Ela fica toda hora resetando. Deve ser isso. Ela não quer nem cinco pontos. Sabe o que ficou? Ficou não. É, agora. Agora azedou. Pô, não. Tá mal contado. É, mal contado. Bem bacana. Por isso, né, galera? Bacana pra caralho. Tá mesmo interessado. Ah, aqui a gente brinca, zoa... ...com cara pra trazer pra ela... Brinca, zoa e tira onda. ...com cara. ...com cara. Com o bagulho aqui, cara. Com muita parada, né? Nossa, espelho bonito. Bonitão. Espelho antigo. Controle. Tá um pedacinho aqui e vou lá pro outro lado, lá. Porque eu quero comprar uma ferramenta lá também. Uma parada de cortar chapa. Eu não tenho nada a ver com o canal, não. Mas é mais... O cara tava vendendo semana passada. Não tenho nada a ver com o canal de gay, mas... ...eu vim justamente pra isso. Olha aí, mano. Amaranha... Amaranha chapadão, filho. Sem perna, coitado dele. Um videogame ali, ó. Portátil, tipo... Portátil, de modo de dizer, que tem que levar fio pra TV, né? Kombizinha. Mano, essa parte aqui é muito bacana. Pikachu. Show de bola. Tem uns DVD lá embaixo. Será que tem uma coisa de PS2 lá, mano? Tem muitos jogos de PS2. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui, mano. Só pra não perder o costume de olho. Só de olhadinha de olho. Tem não. Tem não. Tem não. Tem nada a ver. Valeu, chefe. Só dá uma olhada só. O outro vendendo óculos 3D. Ah, esses médicos tão de sacanagem. Bota lá o cabo do teu filho. Bota o cabo dele. O cabo dele deve ser mais original do que aquele. Tem gente, ele tem que ser gordura. Uau, ferramenta dourada, ura. Braba, né? Bem, galera. Eu vou fazer vídeo muito longo, certo? Eu vou aparecer já do outro lado da feira. Eu não vou mostrar entrando na feira. Porque feira, vocês sabem como é que é. Aquela parte lá que tem legume, a pada toda. Então vai demorar um pouco que eu vou comprar uma pada também. Pra comida pra minha... Pro mascote. Tô falando do meu noob não. Tô falando do mascote de verdade. Beleza? Então nos vemos lá, então. Finalizando aqui a parte final da feira, né? Não finalizando a feira. Eu quero que a feira continue, né? Uma aqui minha agulha de coco de padrão. Né? Desintoxicar os haters. Os caras que ficam no YouTube fazendo análise sem jogar. Né? Então tem que desintoxicar aqui as coisas ruins, né? Que aqui no YouTube são poucos os canais que jogam. O resto só sabe bater na garganta e ficar falando. Vale a pena não jogar. Primeira meia hora. Mas detonado na playlist não tem, né? Papai tá com... Acho que 86 na playlist. Tá bom, né? Com o canal que é de hobby, não é profissão. Tá bom. Vamos desintoxicar aqui. Chegando no final da feira. Cara, as panelas na moral, velho. Olha aí. Que alumínio. Eu acho maneiro esse tipo de panela. Panela. Churrasqueira. Show de bola. Foda pra galera. Magrela se sentindo forte. Não aguenta 50. Joga um saco em cima nas cordas dele e peida. Começa a se cagar, passar mal. Suar frio. Bora. Eu não falei isso. Eu vou tirar isso na edição. A gente tem uma edição poderá. Ó, quem quer vir... Quem quer... Quem quer... Quem quer virar mix. 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 Maneirão, 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 maneirão. Acho que é a meta que eu falei que eu ia levar semana passada. Tá ali. Ó, baixinho. Tranquilinho, beleza? Primeiro dá uma olhada nos CDs aqui. Vai que tem jogo ali. Caralho, mano. Tem carrinho pra caramba. Caralho, dvd. Quando você puxar pra cá. Sou de bola. É, eu vou... Vai me empinar. Tem algum jogo aqui, mano? Amigo. Rapaz, o único jogo que tem é esse daqui, ó. É o único jogo. É o único jogo. Não, nós eu não quero, não. É o único jogo. É o único jogo. É o único jogo. Play 2, nada não, né? Nada. Original? Sério? Quanto CD? Tá na casa dele, ele tá jogando. Quais são os CDs, tu sabe? Tem um monte. Tem um monte. Quais os jogos, senhor? Me tiro, capo muito, vários. Traz que eu compro, pô. É que ele deu pro primo. Hã? Deu pro primo dele. Ah, deu pro primo. É porque eu tinha outro, só que acabou que não só teve a parede de jogar. Nós só acho que ele vai dar conta. Quer anotar meu número aí? Se quiser passar, ele quiser passar, passa pra mim. Nota aí. Meu WhatsApp aí. Não, eu vou vir aqui. Depois eu venho. Pô, mas é mais fácil de me mandar alô. Tá à venda. Que aí eu venho aqui, se um dia eu não vim aqui, se outra pessoa levar. Mas será que ele vai vender? Ah, de repente ele... O cara enjoou, sei lá. Pera aí. Anota meu número aí. Deixa eu falar com ele aqui. Pode pôr uns. Hã? De repente ele quiser... 9, 8. 9. Você quer vender porque eu coleciono, cara. Coleciono? Achei que eu jogava. Hã? Não, eu jogo, mas eu coleciono. Entendeu? Tem quantos no máximo? Lá de pre-2? Ah, sei não. Bixão, é o Maico mesmo? M-A-C-O-N. Uma vez que eu falei que ia levar, tá aqui. Eu vou dar uma testada nelas aqui. Tem muita ferramenta aqui, hein? E eu vou ver aqui com o cara aqui. Isso aí é coisa de trabalho. Não tem nada a ver com o canal não. Mas, tá na caçada. Isso aí eu fiquei sendo endereçado semana passada e não levei porque eu fui em outra feira. Fiz a Speed Room. Se você não conferiu a Speed Room, link na descrição, beleza? Galera, eu vou fechar até por aqui. Porque eu vou negociar com o cara lá. Não sei se eu vou levar. Dependendo ou levo ou não. Certo? Mas eu vou fechar por aqui, beleza? Qualquer coisa lá eu faço um outro vídeo pra resumir. Pra não ficar vídeo muito longo, beleza? Então, confere aí a descrição aí que vai ter um resumo. Vai ter um outro resumo ou algum detalhe que faltou, ok? É o que eu falo. Por isso que eu sempre dou uma olhadinha. No meio dos piratinhos aqui tem um monte de CD aqui, né? Pirada, né? Aqui no meio tem um original. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo repetido. Aí ele bota essa capa pra colocar o filme e a vida. É o mesmo, né? Não, o mesmo filme. Só que ele muda aqui. Bota três que eu vou notar. Paulinho da outra. Paulinho da outra. Aqui, ó. No meio dos piratas tem um original. Esse é o original. Só que eu não quero nunca futebol. Futebol eu não curto, não. Eu tenho um monte de futebol de PS2 original já. No meio do piratinho eu sempre tenho um original. Comprei aquele FAT lá. E aquele PS3 FAT e o Xbox 360 FAT e dois controles de PS2. Mano. O cara queria ser... Primeiro eu queria 40 cada um, né? Aí eu falei, mano, chora mais, filho. Não dá. Não dá, não. Como eu sou um cara que... Pô, não ligo, né, mano? Moeda fraca pra mim é besteira. Falei, vou fazer o seguinte, cara. Nem eu, nem você. Quanto você faz os dois aí? Ah, 60. Não, 60 não vai, não. Falei, vou pagar 45 nos dois, cara. Tá bom. Tá com o HD aqui. O video game tá aqui. Vou... Vou dar uma futucada nele. Vamos ver que... Vamos ver que bicho vai dar. Beleza? Então, não vou fazer vídeo mostrando ele. Vou fazer outros vídeos separados pra não ficar muito grande. Então, se quiser acompanhar, deixa o like e lê a descrição. Vai fazer parte da nossa playlist nova que nós fizemos. Que é a Caçada Game. Caçada Game é isso aqui. E eu gosto muito de recuperar aparelhos antigos, né? Eu acho muito bacana você recuperar um guerreiro de guerra. Um velho de guerra aí, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.